A brincadeira num parquinho de Senador Canedo rendeu 17 pontos na perna e 15 dias de repouso para a Evelyn, que só tem 5 anos. Na última sexta-feira, ela estava com os pais e a irmã mais nova na Praça Criativa, uma das mais conhecidas do município. Quando passou nesse espaço, que está sem a tela, cortou a perna. No momento que ela foi lá, ela escorregou no pedaço da tela lá, da grade que está faltando na tela de proteção, e escorregou e bateu numa ponta de ferro que tinha lá. E aí, nesse momento, foi na hora que ela começou a gritar, e nós vimos o que tinha acontecido, ela começou a gritar e todo mundo viu. Foi um desespero. O tamanho do corte ficou aberto, uns dois a três dedos de distância, aí ela começou a chorar, e na hora que eu vi, eu comecei a passar mal, já nem consegui. E aí, meu marido foi lá e buscou ela no colo, colocou em cima do banco, aí veio uma moça e ajudou também. O pai da Evelyn esteve lá no dia seguinte, para mostrar a situação do parquinho e os perigos que ele oferece para as crianças. As crianças vão brincar, machucam, faltando um monte de tela, tem capo de vidro onde as crianças brincam, na areia. Além da falta de manutenção nos brinquedos e no próprio parquinho, falta segurança e limpeza. Só aqui nesse cantinho a gente vê, ó, garrafa pet, embalagem de salgadinho, papelão, garrafa de vidro, que é muito perigoso, e mais perigoso ainda é esse buraco que tem aqui, num ambiente que é frequentado por crianças. Na pista de skate, que fica ao lado, também tem sujeira. Evelyn, mesmo sendo criança, sabe que tem alguma coisa errada. O parquinho não é para machucar a criança. O parquinho é para quê? É para brincar, ficar feliz. Não para machucar. Não para machucar. A mãe teve que arcar com os medicamentos e está sem trabalhar para cuidar da filha. Ela procurou a prefeitura para receber alguma ajuda, mas não conseguiu nada. Nenhuma assistência eles deram, entendeu? Tudo por remédio, assistência a gente teve que comprar. Porque inclusive foi na sexta-feira à noite, eu não poderia esperar até na segunda para ver se o portinho ainda dá. Porque às vezes o portinho ainda nem tem essa assistência também de remédio.